Bom pessoal, chegando para mais um vídeo, mais um corte top aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do canal Gazeta do Povo, com essa equipe de jornalistas fazendo as melhores análises e trazendo a verdade nua e crua. As pessoas não gostam de ouvir a verdade nua, elas preferem ver a mentira vestidas de verdade e é por esse motivo que o nosso país está do jeito que está. Vamos lá ver Cristina Grêmio trazendo aquela análise sem filtro, falando a verdade e muitas vezes sem medo, porque a maioria dos jornalistas hoje tem medo de falar. Ela é uma das poucas que ainda não tem medo. Deixe o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe também o seu comentário que vocês estão achando aí do cenário político e do atual mandatário. Só de boa, passeia daqui, pega o avião, vai para ali, só gastando o nosso dinheiro e ainda pediu aí uma internet, vai gastar só com internet, conta para ninguém não, tá? Gastar 14 milhões de reais só com internet, eu acho que para gastar 14 milhões de reais com internet vai algumas gerações minhas aí, vai algumas gerações, mas ele pode porque ele é o cara do amor, né? Porque o amor pode ter cama de não sei quantos mil, sofá de 60 mil, o ódio não podia, né? Sim. O pior não é isso, eu acabei de mandar para o Lucas se ele conseguisse separar aí o tweet da Janja, porque é um padrão mais de oito. Elas agora estão orquestradas junto com mais um monte de influencers, militontos, petistas aí, espalhando essa narrativa mentirosa de que Lula não falou mal do judeu, ele falou mal do governo de Israel, a gente não tem ouvido para ouvir, não está registrado tudo em vídeo, o mundo inteiro não está falando, Israel não repudiou, outros governos não repudiaram, vão ser otárias assim na casa de vocês, porque na nossa não, a gente não é idiota para ler um troço desse e não saber que é uma orquestração de vocês para tentar passar paninho aí para o vagabundo que andou difamando o Brasil no exterior. Eu não vou nem ler o tweet da Janja, deixo depois para você, Guilherme, para não me aborrecer ainda mais, mas eu acho importante lembrar as análises de gente séria que desde ontem está alertando para o seguinte, não adianta vocês idiotizados petistas virem agora querer passar pano e dizer, ai, é que ele está meio senil, ai, acho que o Lula se confundiu nas palavras, né, aqueles petistas de última hora que estão envergonhados agora com o voto que deram para esse desgovernante aí, asqueroso, que difama o Brasil, que denigra a nossa imagem, até não poder mais no exterior, que acaba com relações comerciais e internacionais construídas paulatinamente por vários governos ao longo de muito diálogo, de muita conversa, vai numa porcaria de um encontro onde ele nem deveria estar só para passear com a esbanja, não tinha nada que estar no encontro das repúblicas africanas, nós não somos África, nós temos muito mais problema para resolver aqui. Ai vai lá, coladinho ali em Gaza, a Etiópia é do lado, faz fronteira e vai falar uma bobajada dessas, e bobagem é eufemismo também para o que ele disse, né, só para poupar a nossa audiência de palavras mais fortes. Mas o que os analistas estão dizendo? Lula sabia, e sabia muito bem o que estava falando, e sabia por que estava falando. Lula quer que as portas do mundo civilizado se fechem para o Brasil. Lula está trabalhando por isso desde a campanha. Quando o TSE nos proibiu, nós, os jornalistas sérios, de dizermos que Lula é amigo de ditadores, entre tantas outras verdades, para enganar o eleitorado mais distraído, vamos dizer assim, esse que acabou indo na onda, né, das narrativazinhas de, ai, defende minoria, defende mulher, defende criança, é o que eles estão tentando fingir agora. Não defendem, a gente já já vai mostrar os vídeos que eu gravei em Israel, em casas onde mulheres e crianças foram estupradas, torturadas e queimadas vivas. E o Hamas, ainda com aquelas que ele não matou, ele levou para serem suas escravas sexuais e estão há quatro meses e meio no cativeiro. E é isso que Israel está tentando fazer, resgatar seu povo, sequestrado por esses bandidos que o Lula idolatra, que a Gleice, que a Janja idolatram. Parem de mentir para o brasileiro, parem de tentar enganar às custas de mentira deslavada. Vão bajular de uma vez os ditadores que vocês amam, por quê? Qual é a estratégia do Lula? Ele se distancia do mundo civilizado, do mundo democrático, vai fechando relações com as democracias mais desenvolvidas do mundo, vai tirando o Brasil dessas relações, para quê? Para ele ser acolhido de braços abertos por Rússia, China, porque pela Venezuela e Cuba ele já é, Nicarágua também. Só que nesse caso é o Brasil que abraça, né? É o Brasil do Lula que abraça esses ditadores que cometem genocídio dentro das suas fronteiras. E agora o Brasil do Lula está abraçando o Hamas, que comete genocídio do povo palestino e também do israelense. E o Lula quer ser abraçado pela China e pela Rússia, é isso que ele está cavando. Só que nós, brasileiros, não autorizamos, nós não autorizamos que isso fosse feito. Nem que o Celso Amorim vá e fique passando pano para Lula internacionalmente. Todos esses aí são apenas farinha do mesmo saco, como diz o ditado. Não nos representam. O Brasil não é isso. Esse lixo ideológico é essa extrema esquerda aí que tomou o poder que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? Ou que voltou para a cena do crime, né, Geraldo Alckmin, como você bem definiu lá em 2018, quando ainda fingia ser oposição, não tinha sentado no colo do Lula e saído cantando a Nacional Socialista junto com ele, usando meinha colorida para fazer gracinha para esbanjador idiota. Então, é muito revoltante quando a gente começa a analisar a estratégia que está por trás desse governo e essa farsa desses tuitezinhos aí, dessa mulherada capacho do Lula, que fica aí repetindo o que a Mind8 manda, né? Ou eu estou colocando a Mind8 aqui como uma alegoria, mas a gente sabe de onde que vem a ordem. Então, não podemos aceitar, a gente tem que falar e tem que falar com todas as letras. Vou deixar o Marco e o Serrão comentarem sobre esses tuites aí, essas filosofias, né, de defesa da mulher, defesa da criança. A Janja conta uma mentira sem fim ali. Por que as imagens das criancinhas mortas em Gaza não estão aparecendo no noticiário? Ela devia perguntar por que o noticiário brasileiro e mundial não mostrou o que as câmeras dos terroristas que eles lambem as botas mostrou para o mundo inteiro no dia 7 de outubro. Porque além de estuprar, invadir, torturar, queimar pessoas vivas, matar filhos pequenos na frente dos pais, pais nas frentes dos filhos pequenos, velhinhos nas frentes dos seus filhos, além de fazer tudo isso, esses caras que o Lula defende filmaram tudo e jogaram nas redes sociais para o mundo inteiro ter certeza de que eles são terroristas, assassinos, hediondos. E aí vai essa esquerdalha nojenta defender esses caras e dizer que Israel não tem o direito de se defender porque está matando criancinhas e mulheres e não mostra as imagens porque são muito atrozes e o mundo não aguenta ver. Me poupe, Janja. Vai gastar dinheiro? Vai gastar dinheiro? Porque acho que a gente prefere que você gaste dinheiro no exterior e fique bem longe da gente. Isso aí, Cris. E para vocês que não viram o tweet da Janja, o Lucas vai colocar na tela para nós aí orgulho do meu marido que desde o início desse conflito na faixa de Gaza tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças que são maioria das vítimas. Tenho certeza de que se o presidente Lula tivesse vivenciado o período da Segunda Guerra, ele teria da mesma forma defendido o direito à vida dos judeus. A fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. Sejamos honestos nas análises. Perguntei certa vez a um jornalista por que a imprensa não divulga as imagens do massacre em Gaza. Ao que ela me respondeu, porque são muito fortes as imagens das crianças mortas. Se isso não é esconder o genocídio, eu não sei o que é. É preciso que o mundo se indigne com o assassinato de cada uma dessas crianças e que se una urgentemente na construção da paz. É complicado, hein, Serrão? Essa aí distorceu do mesmo nível da Glaise Hoffman e quer se passar de santa junto com o marido. Está orgulhosa do marido. Pois é, lamentável, cara Janja, companheira Janja, torcedora do Flamengo, Janja. Gol contra absoluto que fizeram você e seu marido. A fala de Lula foi uma narrativa preconceituosa e criminosa contra os judeus. Criminosa. Não tem outro adjetivo para qualificar. Foi estúpida. Gerou para o Brasil um desgaste diplomático completamente desnecessário. É como se colocasse o Brasil numa guerra que não lhe pertence. Uma guerra que não cabe ao Brasil. E Lula ainda quer entrar nessa história como o mediador. Ele não tem condição, equilíbrio emocional para mediar mais nada. Está ultrapassado. Está politicamente esclerosado. E essa declaração da Janja dá para a gente entender muito bem quem realmente está influenciando Lula a falar tanta besteira. A pessoa que ele mais ouve, com certeza, é a primeira dama. Está ali do lado dele. Viajou com ele. Ele foi influenciado por ela, com certeza, a dizer tudo isso que ele disse. Esse discurso agora ficou muito claro. Uma das culpadas indiretas pela bobagem que Lula falou, claramente, é a primeira dama. Ela é sócia dele nesse discurso completamente infeliz. Contra Israel, contra os judeus. Esse papo de que não foi direcionado ao povo de Israel, mentira. Foi bem claro. Foi contra os judeus e eu especifico. Contra os judeus de direita, que Lula não tolera, não respeita ninguém. Tem um pensamento absolutamente sectário. Igualzinho aos nazistas. Igualzinho aos fascistas. Igualzinho aos comunistas. É o nazi comum no fascismo do PT, mandando brasa. É isso que nós temos visto aqui ultimamente. Então, Lula continua brincando. O homem está na presidência da república, mas demonstrando que não tem mais equilíbrio emocional nenhum para estar nesse cargo. Essa declaração que ele fez no exterior, nos países africanos, contra Israel, foi completamente criminosa. Tem que deixar claro isso. Não foi uma declaração feita por acaso. Foi algo bem pensado. Lula concorda plenamente com o que ele disse. Celso Amorim já confirmou que ele não vai pedir desculpa, porque, na verdade, ele atacou Israel conscientemente. Ele considera que Israel, que é a genocida. E não o terrorista que cometeu o genocídio, o bárbaro, estupro, violência sem fim contra o povo israelense. Então, está vendo? Foi quem fez o L e agora tem que aguentar. Tanto que está circulando aí nas redes sociais, uma imagem muito esquisita, uma suástica, só que imitando o faz o L, a mãozinha do faz o L formando a suástica. Esse é o espírito, esse é o símbolo da ditadura, da tirania que o PT quer implantar no Brasil. Não implantar, não toleramos ditadura, Não aceitamos totalitarismo, nem qualquer modelo autoritário que Lula e seus asseclas queiram impor. Então, por isso, cada vez mais a manifestação marcada para o dia 25, domingo que vem, ganha cada vez mais importância e significado. Com certeza, esse ataque de Lula a Israel foi uma maneira até de tentar desviar a atenção sobre a manifestação de domingo que vem, que é capitaneada por alguém, que é Jair Bolsonaro, que tem o apoio total e irrestrito do povo judeu e do governo de direita de Israel. Então, Lula conseguiu, para atuar com a pequenez política dele, tentando fazer um ataque a um opositor, ele conseguiu desmoralizar completamente a diplomacia brasileira. Parabéns às avessas, Luiz Inácio e Lula da Silva. Para você, nota menos 13 multiplicada por 13. E antes de chamar o Marco, queria até que o Lucas colocasse um print para vocês verem a diferença de Jair Bolsonaro na presidência e do Lula. Olha, em cima, matéria da Gazeta do Povo. Hamas critica Bolsonaro por visita a Jerusalém e pede reação de países árabes. E abaixo, também na Gazeta do Povo, Hamas elogia Lula por comparar genocídio em Gaza com ações de Hitler. Quanta diferença, Marco, agora... Bom, pessoal, é isso aí, infelizmente. Esse é o mandatário aí que está no comando agora do país, né? Doido para que o mundo feche as portas para o nosso país. Igual aconteceu ali no vizinho da gente, né? Só que aí vem os... Vou falar a palavra aqui, né? Vem... Vem aqueles que fazem in-on, in-on e acham que esse cara aí está ligando com o pobre, está ligando com os necessitados, Ele está ligando com o povo brasileiro. Ele quer fechar o país porque o amiguinho dele lá, o país vive uma miséria, o país vive um desastre. Só que o amiguinho dele e os aliados, né? E a sua corja lá vivem muito bem. Mas muito bem mesmo, né? Para eles está maravilhoso, só que para o povo do país é que está uma miséria, né? Porque eles fazem aquilo que a gente já viu com o tanque de guerra contra o seu próprio povo. Eles fazem, ele faz aquilo. A gente já viu aí aquele povo lá comendo coisa do lixo, animais domésticos. E muitos deles aqui no nosso país, né? Mas muitos, mas muitos mesmo, muitos mesmo. Porque aqui no país vizinho, no país deles, não tem comida, gente. Não tem comida. E por quê? Porque o mandatário lá fez ações, né? Para que os países fechassem as portas, fechassem o mercado com eles, né? Não tem mais negociação. Sofreram sanções. Sofreram muitas sanções ao ponto do petróleo lá não valer nada. Um país riquíssimo, riquíssimo, foi destruído pela esquerda. Extrema esquerda, né? Um país muito rico, foi destruído. E esse cidadão aí é amiguinho de todos esses ditadores. Gente, já me dizia minha mãe, Cuidado! Quem se mistura com porcos, come lavagem. Quem anda com bandido, bandido é. Vai se tornar algum momento. Quem anda com ditador, ditador é. Não tem para onde fugir. A gente vai andar com pessoas que pensam do mesmo modo que a gente. Porque não faz sentido eu ser cristão e andar com quem não tem o mesmo alinhamento de pensamentos meus. Não faz sentido nenhum andar com quem vai para a balada. Não bate, né? Nem eu vou conseguir levar a pessoa para ir para uma igreja e nem essa pessoa vai me conseguir levar para uma balada. Não tem comunhão de pensamentos ali, né? Então, se ele é amiguinho dessas pessoas, ele pretende fazer isso para o Brasil e força isso. Força a sanção aqui no nosso país. Só que eu acredito que antes disso ele cai, né? Antes disso ele cai porque o Brasil é um país muito grande. Ele deve estar desacreditando aí do poder legislativo. Mas o poder legislativo está de joelhos porque ainda não chegou a um ponto tão crítico, né? Mas se chegar, eu acho que eles acham. Dez deputados de partidos aliados, né? Partidos de esquerda aliados à Lula pedem seu impeachment após polêmica comparação entre Israel e Hitler. Como ele sempre diz, ele está construindo a sua narrativa, né? E aí E aí